Bom dia! Receba a vida, receba forças, receba o melhor de Deus no dia de hoje e agradeça a Ele por mais uma oportunidade de acordar, por mais uma chance de viver. Hoje só te desejo muita força e fé e que não te falte a coragem necessária para vencer mais uma batalha diária. Que seu dia seja especial, que tenha as mãos de Deus para te sustentar, sorrisos para te iluminar e amor para te guiar. Nem sempre está tudo como queremos, mas Deus continua sendo Deus e Ele endireitará o rumo. Confie nele e aguarde nele. Feliz quinta-feira! Deus é a fonte da esperança e a força da mudança quando tudo parece sem solução. Bom dia! Seis assim. Veja! E aí E aí Tchau.